Capítulo 5, Irmãos de Sangue. Na manhã seguinte, nas profundezas tubulares do Monte Real. Vamos acabar com isso e voltar à superfície. Concordo, mas tenha cuidado. Impossível prever como os druidas da Garra vão reagir à nossa presença depois de tanto tempo. Imediatamente. Por Eluna. Que assim seja. Ninguém ficará sabendo. Conforme a vontade da deusa. Anul Dora. Em mim, o cara. A guerra e eu somos... E assim seja. Conforme a vontade da deusa. Imediatamente. É, tem isso também, né? Com o tempo que eu vou ficar sem fazer live, seria bom mesmo acabar o Reinos do Caos. Imediatamente. Estas aranhas de caverna são enormes. Sinto nelas a mácula de uma estranha escuridão. Foram transformadas por uma força maligna poderosa. Imediatamente. Ouro é o Lula. Onde vai passar a luz? Conforme a vontade da deusa. Será que alguma coisa se levantar desses ossos aqui? Então o caminho é pra cá Que assim seja Conforme a vontade da deusa Por Iluna Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa Que malé dá uma for rapaz Esquece 40k Conforme a vontade da deusa O que ameaça essas querras Vamos logo Que assim seja O sono afetou meus sentidos? Orcalindor Varinha de escudo de raio Ah não Não pode usar isso Eu vi que tem outro caminho pra cá Agora não sei qual caminho que eu sigo Aparentemente é aquele mesmo Que aqui está sem saída Que acabei de ver Então vamos para o outro caminho Que é Aqui mesmo O negócio é que essas drizes elas ficam flutuando por um tempo Elas pulam e dão uma flutuadinha Mas isso é coisa de servo mesmo Conforme a vontade da deusa Por Iluna Eu acho as armas dele foda E a gente expõe Não me interessa Estou de guarda Por Iluna Anul Dora Por Kalindor Imediatamente A terra e eu somos um Astera Falador Alguém ameaça a selva? Que assim seja Imediatamente Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa Imediatamente O Dawn of War Ele é em teste também Em nome de cenários Coronado Vamos logo Vamos logo Imediatamente Conforme a vontade da deusa Deve ser isso que amaldiçoou as aranhas Se a corrupção é capaz de fazer isso com essas criaturas simples Não ouso imaginar o que ela faria com as feras que vivem na superfície Temos que acabar com essa corrupção Temos que acabar com essa corrupção Custe o que custar Como é que faz Como é que faz Por Kalindor Por Kalindor Conforme a vontade da deusa Imediatamente Que assim seja Que assim seja Imediatamente Que assim seja Vai pra baixo Que assim seja Um é o RTC normal Daí eu gostei Qual é o Liberto Willidan? Eu acho que é daqui umas duas missões Imediatamente Conforme a vontade da deusa Opa E aí Furbolg Espere Urso Espere sacerdotisa Precisamos de sua ajuda Nosso xamã foi mordido por uma aranha estranha E ficou gravemente doente Os membros de nossa tribo fugiram E nos deixaram por nossa conta O que você quer de nós? As águas As águas da fonte da vida nas proximidades podem salvá-lo Mas não ousamos deixá-lo nessa situação Se puder nos trazer de volta este frasco com água da fonte A vida de nosso xamã estará salva Se a sabedoria dele impedir que vocês fiquem selvagens como os outros membros da tribo Ficarei feliz em salvar seu xamã Acho que Warcraft é o único RTS que existe sidequest Que assim seja O sono afetou meus sentidos? O sono afetou meus sentidos? Esse cara já estava pensando em MMO já Voltando sidequest Ixi, possui uma caçadora Que assim seja Imediatamente Que assim seja Que assim seja Conforme a vontade da deusa P호로la Imediatamente Que assim seja Conforme a vontade da deusa Caso que assim seja Diga o que penso. Esta deve ser a fonte da vida. Só preciso colocar o frasco nas águas da fonte. Exatamente. Tem algo errado. Só vamos segurar primeiro aqui. Aproveitar. O que ameaça essas terras? Inclusive faz tempo que a gente não vê as piadas dessa carinha. Aproveitar que acontece. Porcaridor. Tem algo errado. O sono afetou meus sentidos? Tem algo errado. Senti a escuridão na estrada onírica. A legião finalmente retornou. Isso será difícil sem a ajuda de cenários. Nossos pecados retornaram para nos assombrar. Kalidor deve ser salva a todo custo. A terra e eu somos... Aí já foi. Alguém ameaça a selva? Ashtor Aman. Alguém ameaça a selva? A deusa chama. Mantemos a longa vigília e esperamos. Enquanto os druidas dormem tranquilos em seus retiros. Que Eluna me dê forças. Tem algo errado. Os elfos noturnos são muito sérios. Alguém ameaça a selva? Por Eluna. A terra e eu somos um. Esse do Kutukai era o melhor mesmo. Louvada seja Eluna, sacerdotisa. Sinceramente, duvidamos de seu retorno. Agora, nosso xamã tem uma chance. Deve agradecer sua ajuda novamente. Pegue este talismã. Se precisar de nossa ajuda, ele nos convocará para lutar ao seu lado. Será só dar um tapa para que você fez eu pegar por água? Que assim seja. Imediatamente. Por Eluna. Conforme a vontade da deusa. Que assim seja. A trilha está bloqueada ao sul. Mas esta entrada parece promissora. Oh, não. Como pude esquecer? O que te preocupa atrás desta porta, meu amor? Chegamos. Esta porta leva a prisão de Iridan, Tirande. Temos que ir. Agora. É uma poção só que está lá atrás. Não dá nada não. 10 mil anos? Seria possível ele continuar vivo? Devíamos libertá-lo, Malfurion. Ele seria o aliado perfeito contra os mortos vivos e seus mestres demoníacos. Não, Tirande. Aquela fera jamais deve ser libertada. Mas ele é seu irmão? Não importa. Ele é... perigoso demais. Eu proíbo. Illidan. Apenas a deusa pode me proibir de algo. Eu libertarei Illidan. Você gostando ou não? É, Malfurion. Não vai dormir na cama hoje em que estou no sofá. O que ameaça essas terras? Orcalidor. 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 Assim será. Esse bicho é muito bizarro, mano. O que ameaça essas terras? Orcalidor. O que ameaça essas terras? Orcalidor. O que ameaça essa época? Então, né? É possível ele ainda estar vivo? Orcalidor. Assim será. O cara vive em uma sociedade matriarcal e quer me mandar em água. É foda, né? Não tem moral nenhuma. Tem que pedir desculpa por ser homem e ficar quieto. Igual hoje em dia. O que é? Você não está no seu lugar de falar. Fica quieto e escuta. Assim será. Asterafalador. Assim será. Mas o que é isso aqui, meu? Deixe-me passar. O Arquidruida da Clareira da Lua exige passagem. Vou falar isso quando eu pegar o trem, mano. O Arquidruida Zang da Clareira de São Paulo exige passagem. Mas vai que a 4kk abre. Tenho algo errado. Beleza, Luca. Vai lá. Boa janta. O sono afetou nos sentidos. Anudará. Orcalidor. Sinta o ódio de dez mil anos. A Terra e eu somos um. Asterafalador. Infelizmente não teremos essa frase no jogo. É só no Heroes of Storm. A única coisa que me dá saudade de jogar Heroes of Storm. O ult do Illidan. Asterafalador. Sinta o ódio. Asterafalador. Asterafalador. O que ameaça essas terras? Volte. Você não é digno da presença dos Deuses Urso. Eu te perguntei alguma coisa rapaz? Deus Exurso? Zang usou essa frase comigo no XCOM quando usei Reaper. Que? Asterafalador. Porcar talvez a criatura se referisse aos druidas da garra adormecidos. Mas por que os chamaria de Deuses Urso se eles se parecem comigo? Porque eles viraram ursos. Pergaminho da cura. Asterafalador. Assim será. Anudorá. Orcalindor. Opa! Assim será. Garra de ataque mais 9. Anudorá. Asterafalador. Orcalindor. Asterafalador. Anudorá. Assim será. Anudorá. Anudorá. Muitas coisas acontecem. Cria imunda do asa da morte. Eu devia saber que feras imundas como vocês se refugiariam nas chamas da terra. Caramba. Um dragão chama de crias imundas. Deixando baixos. Algo errado. Estamos sendo invadidos. Será que essa voz chata tem piada? Estou dentro. Estamos sendo invadidos. Eu não sou o adriade que você procura. Do. Do Homer. Você se comunica clicando em mim. Eu me comunico fazendo o que você disser. Tenho dois servos reservados para mais tarde. Não mostro muita coisa no mini mapa. É tudo minha culpa... Qual é o chamado da natureza? Algum problema? Eu não sou a Dríade que você procura Tu Tema a fúria assustadora do servo da floresta Caiam como as folhas no outono Eu não sou a Dríade que você procura Tá, cadê o outro Dríade agora? Explique para mim Aí a outra ele falou, gostei da frase dele Gostei da frase dela, eu te obedeço Estou preparado Suas ordens Eu viajo nos grandes ventos Sou silencioso Mas mortal Que tal se eu apenas ficar parado aqui Ok Estou preparado Esta roupa é péssima Ah, não acho não, cara Valoriza o seu abdômen Eu sou o elfo noturno das trevas Rapaz, aí é bravo, hein Não diga que tenho alergia apenas Gadanho Druida do Gadanho Que tal se eu apenas ficar parado aqui Ok O sono afetou meus sentidos Que isso, Dorgado O cara não se controla, né, velho Não importa o jogo que eu estou fazendo Ele já procura a versão 18+, Os druidas da garra já despertaram Venham meus irmãos Temos muito a fazer Ah, eles foram burros, né Mas Eles se perderam em seus aspectos animais Perderam a razão e ficaram selvagens Tá bonito o sorcinho, pelo menos Em nome do corpo O chamado da trompa pode funcionar Mas alcançaria só alguns deles nesta parte da caverna Anudora Astera Falador Tem o círculo de poder no centro da caverna Todos os druidas da garra precisam sobreviver Porcaridor 12 raízes, enredantes e ciclone Não dá, vou passar de boa aqui Vlau Ninguém ficará sabendo Começou Agora passa aqui Agora vem pra cá Começou Tá, aqui tem que bater Ups Por meus irmãos Sem prisioneiros Ninguém ficará sabendo Agora quebra aqui rápido Começou Por meus irmãos Ninguém ficará sabendo Considere feito Por meus irmãos Ninguém ficará sabendo Então, gente Por meus irmãos O que ameaça essas terras? Estamos sendo invadidos Tem algo errado O próximo missão É a parte da Escória patética É separado Assim será Assim será Assim será Lugar pra ter um druido Aí meu Acho que dá pra passar Considere feito Começou Algum problema? Mire bem o bem Somos hortens A terra e eu somos um Estou preparado Tem algo errado Assim será Vamos acordar agora Usurso peludo Já eu sou Mendes Desperte-se E lute Shandot em Pesfúria Não sei o que aconteceu Conosco Faz tanto tempo Que esquecemos Quem éramos Está tudo bem Teroshan Preciso de você E de seus poderosos Irmãos novamente Depois de tantas eras A legião ardente Retornou E só conseguiremos Expulsá-la Se juntarmos Nossas forças Então os druidas Da garra Estão sob seu comando Shandot em Pesfúria Shandot em Pesfúria Não posso retornar Queira a deusa Que Malfúria Esteja errado Sua busca É imprudente Até mesmo A sua deusa Condenou aquele Que você busca Libertar Eu achei que era Separada a missão Tipo Depois seria a missão Do Izzed Mas ok Conforme a vontade Da deusa Esse chicote aqui Guardiã Espera aí A gente está errando tudo Porque as tempos São levadas E está uma bosta Espera lá Bate com um chicote O chicote Sai uma coruja Excuse me But what the fuck Que assim seja Imediatamente Jurei buscar Imediatamente Tava um mini golem Essa unidade é muito longa aqui Místico Imediatamente Imposição Venha buscar Alguém ameaça a sombra? Diga o que pensa Para de focar Minha caçadora aqui Porê luna Conforme a vontade Da deusa Porê luna Tinha um livro Tinha um livro Boladão Conforme a vontade Da deusa Jurei buscar Dungans Imediatamente Conforme a vontade Da deusa Porê luna Que assim seja Filho da mística Faz sentido Não está errado Quem está preso aqui Vem para ver Ninguém Porcar lindona Diga o que pensa Meu deus Eu ando Nós somos Vamos logo A caçadora morreu aqui Mas passa bem Alguém ameaça a selva? Deixar ela descansar Que assim seja Mó galera aqui embaixo Conforme a vontade Da deusa Só criminoso Imediatamente Que assim seja Conforme a vontade Eu fiquei mal feliz Quando eu jogava Age of Mythology Que eu consegui descobrir Como Como fazer Essa mecânica De Ah Você tem Uns prisioneiros Aí você destrói Um rossinho E libera Os prisioneiros Eu estou de guarda Eu ouço a voz De Eluna Que assim seja Eu estou feliz Quando eu aprendi A fazer isso No ar crash Eu nem lembro Se eu sei A fala das unidades A gente já fez dessas Diga o que pensa Não temerei Vamos logo Estou de guarda Em posição Vamos logo Vamos logo Jurei buscar vingança Diga o que pensa Estou de guarda E aí minha filha Você não fala nada Me espera acabar Tira essa daqui Que eu acho que ela está Atacapalhando Jurei buscar vingança Na verdade eu posso fazer Com essa aqui Em posição Vamos logo Estou de guarda Posso me camuflar Quer continuar a respirar Comece a preservar O que? O que? Frisbee Alguém? Frisbee Esta é a minha coruja Há muitas como ela Mas esta é minha É verdade Estou aqui para fazer a minha parte Estou presa entre a lua E a cidade dos elfos noturnos Voi bubo Não gosto de dar asas a imaginação Diga o que pensa Tá, já foi arqueira Estou esperando você Estou de guarda E aí Andrei Mostra o caminho Está feito Vai demorar uma vida isso aí Pois bem Está feito Infelizmente é muito difícil Não diga mais nada Ao seu sinal Sua vez Ao seu sinal Só estou aqui com a minha aljava Tema minhas habilidades superiores Vamos avançar Cubram 5 metros Sem barulho Sou mais do que uma patrulheira Sou uma patrulheira noturna Não sou apenas uma garota corajosa Que você pode controlar Minha data de lançamento foi alterada? Meu amor te pegou Foi que eu Não vou mais dar corda pra você Me esquece Mostre o caminho Ela falou que eu não posso controlar ela E cá estou eu controlando ela Vinde com isso Está feito Imediatamente Por Eluna Em nome de cenários Que assim seja Por Kalindor Conforme a vontade da deusa Que assim seja Conforme a vontade da deusa O inventário está cheio O inventário está cheio O inventário está cheio Por Eluna Estou de guarda Estou de guarda Standing guard Que assim seja Elfa empoderada Exatamente Conforme a vontade da deusa Por Eluna Que assim seja A galera dormindo aqui A gente vai achar o saco Acorda aí Caralho Adormecidos Que isso Se grita Em nome de cenários Por Eluna Um baú Com armas Dos vigias Devem nos ajudar Muito O que? Conforme a vontade da deusa Adquiriram Gleves mágicas Vamos logo Ah tá Que assim seja Imediatamente Conforme a vontade da deusa Ih rapaz Mostra o caminho Não diga mais nada Por Eluna Starfall Conforme a vontade da deusa Anul d'ora Minel da regeneração E assim seja Faz sentido Já que é o anel da regeneração Eu posso não perco vida Com a atirante Então não faz sentido Pegar não Em nome de cenários Imediatamente Conforme a vontade da deusa E esse caldeirão aqui Que assim seja O resto A gente vê até um lobinho Aqui Loki Venha Loki Os arvorosos Estão tentando Bloquear meu caminho Somente um druida Poderoso Seria capaz De controlar Criaturas como essas Hum Quem será? Imediatamente Em posição Que assim seja Coro e Luna Excelente Infelizmente Draco Está abandonado As pessoas Não sentem falta A falta de Draco É triste Bom Vim para baixo Então Daqui ali Aparentemente O caminho final Minas Terrestres Eu vou fazer uma vigarice ali e tacar no chão, mas nem vou usar essa merda Dorgado, eu sugiro você nunca beber nada alcoólico na sua vida Se você pensar em fazer isso, não faça. Tachim não vai te fazer bem Eu sei, mas estou com duas lutas machucadas Imediatamente Conforme a vontade da deusa Que assim seja Vamos logo O cara já está me atacando e quer conversar né velho Cala a boca ai palestrinha Eu escondo minha luz Illidan, meu gatinho Shhh Illidan, é você? Tirande É a sua voz Após todas estas eras que passei na escuridão Sua voz é como a pura luz da lua em minha mente A legião retornou Illidan Seu povo precisa de você novamente Só faltou falar a frase né Quando explodir as coisas Por causa do carinho que tinha por você Tirande Caçarei os demônios Mas nunca deverem nada ao nosso povo Então vamos voltar depressa à superfície A corrupção dos demônios se espalha a cada segundo Faz uma eternidade, irmão Uma eternidade passada na escuridão Illidan Você foi sentenciado a pagar por seus pecados Nada mais E quem era você para me julgar? Lutamos lado a lado contra os demônios se você não lembra Parem com isso, vocês dois O que passou, passou Meu amor Com a ajuda de Illidan Expulsaremos os demônios novamente E salvaremos o que resta de nossa amada terra Mas você considerou o custo Tirande A ajuda desse traidor pode condenar a todos nós antes do fim Me recuso a participar disso